Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 41 do nosso podcast F1 a Todo Vapor, o último episódio do ano. E nesse episódio nós vamos fazer um resumo geral aí de tudo que aconteceu na temporada de 2021 da Fórmula 1 do ponto de vista estatístico, ou seja, nós vamos falar um pouquinho de todas as estatísticas aí da temporada de 2021 da Fórmula 1 neste último episódio do ano. E eu queria agradecer a todos que confiam no nosso projeto, que nos seguem nas redes sociais, seja seguidor do Instagram F1 a Todo Vapor, seja quem acompanha o nosso canal no YouTube com esses vídeos de análises e também entrevistas, dados estatísticos, curiosidades, ou seja também quem nos acompanha através das plataformas de podcast. Eu queria agradecer de coração a vocês que nos acompanham, que acreditam no nosso projeto, que fortalece cada dia mais o que a gente faz aqui e desejar um feliz 2022 para todos vocês, tá bom? Do fundo do coração. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Como eu disse, o vídeo de hoje é um resumo da temporada de 2021 da Fórmula 1, mais do ponto de vista estatístico. Então nós vamos lá, vamos começar a falar das vitórias de pilotos. Nessa temporada de 2021 nós tivemos o Max Verstappen vencendo 10 corridas, o Hamilton 8 corridas e ainda nós tivemos uma vitória do Sérgio Pérez, uma vitória do Esteban Ocon, uma vitória do Daniel Ricardo e uma vitória do Walter e Bottas, ou seja, seis pilotos diferentes venceram na temporada de 2021, que já é interessante ver outros pilotos vencendo a não ser Verstappen e Hamilton. Já ajuda muito para o equilíbrio da temporada em si. E vitória de construtores? Nós tivemos 11 vitórias da Red Bull, nove da Mercedes, nós tivemos uma vitória da Alpine e uma vitória da McLaren. Também que é muito interessante ver tanto a Alpine quanto a McLaren vencendo corridas, né? Vamos esperar muito disso para 2022, muito mais equilíbrio entre os carros, pelo menos é o que nós esperamos, né? Vitórias de motores. Nós tivemos 11 vitórias do motor Honda, 10 vitórias do motor Mercedes e uma vitória do motor Renault. Agora nós vamos falar das pole positions dos pilotos. Nós tivemos 10 poles do Max Verstappen, 5 poles do Hamilton, nós tivemos 4 pole positions do Walter Bottas, 2 pole positions do Charles Leclerc e uma pole position do Norris, como também é interessante ver que tanto o Leclerc quanto o Norris também conseguiram pole positions em 2021 e não ver apenas Red Bull e Mercedes aí conseguindo as poles. Pole position de construtores, 10 da Red Bull, 9 da Mercedes, 2 da Ferrari, como eu disse e uma da McLaren. Pole position de motores, foram 10 pole positions com o motor Mercedes, 10 pole positions com o motor Honda e 2 pole positions com o motor Ferrari. Melhores voltas de pilotos, tivemos melhores voltas, 6 melhores voltas do Hamilton na corrida, 6 melhores voltas do Verstappen, empatados aí. Nós tivemos 4 melhores voltas do Walter e Bottas, 2 do Sérgio Pérez, 1 do Pierre Gasly, 1 do Daniel Ricardo e 1 do Lando Norris. Muito interessante também ver outros pilotos que não sejam Red Bull ou Mercedes conseguindo melhores voltas aí na temporada de 2021. Melhores voltas de construtores, nós tivemos 10 da Mercedes, 8 da Red Bull, 2 da McLaren e 1 da Alfa Tauri. Melhores voltas de motor, 12 melhores voltas com motor Mercedes e 9 melhores voltas com motor Honda. Agora nós vamos falar de pódios de pilotos, nós tivemos 18 pódios do Max Verstappen, 17 pódios do Hamilton, 11 pódios de Walter e Bottas, 5 pódios de Sérgio Pérez, 4 pódios de Lando Norris, 4 pódios do Carlos Sainz, 1 pódio do Sebastian Vettel, 1 pódio do Pierre Gasly, 1 pódio do Charles Leclerc, 1 pódio de Esteban Ocon, 1 pódio de George Russell, 1 pódio de Daniel Ricardo e 1 pódio de Fernando Alonso. Ou seja, 13 dos 20 pilotos do grid, 21 se a gente contar o Kubica, 13 foram ao pódio. Isso demonstra um melhor equilíbrio da Fórmula 1 que a gente espera para os próximos anos. Mas lembrando também que nós tivemos um recorde pessoal aí do Max Verstappen, que em uma temporada conseguiu 18 pódios. Ninguém nunca havia conseguido isso na Fórmula 1 e o Verstappen agora é o recordista do número de pódios em uma temporada da Fórmula 1 com 18 pódios. Lembrando ainda que a temporada do Verstappen foi tão sensacional que desses 18 pódios, nenhum deles foi em terceiro lugar, apenas em primeiro ou segundo lugar. Pódios de construtores. Mercedes 28, Red Bull 23, McLaren 5 pódios, Ferrari 5, Alpine 2 pódios, Aston Martin 1 pódio, Alfa Tauri 1 pódio e Williams 1 pódio. Pódio de motores. Nós tivemos 35 com o motor Mercedes, 24 com o motor Honda, 5 com o motor Ferrari e 2 com o motor Renault. Voltas na liderança dos pilotos. Max Verstappen 652, Lewis Hamilton 297, Valtteri Bottas 79, Esteban Ocon 66, Charles Leclerc 60, Daniel Ricciardo 48, Sérgio Pérez 46 voltas na liderança, Lando Norris 31 voltas, Carlos Sainz 12, Sebastian Vettel 4, Fernando Alonso 2 voltas na liderança. Lembrando que o número do Verstappen voltas na liderança é tão absurdo que você fizer a soma de todos os demais pilotos no grid nas voltas na liderança, não bate ainda os números de voltas na liderança do Max Verstappen, que são 652. Pode somar todos os demais pilotos do grid que não dão as 652 voltas de Max Verstappen. Voltas na liderança pelos construtores. Nós tivemos 698 da Red Bull, 376 da Mercedes, 79 da McLaren, 72 da Ferrari, 68 da Alpine e 4 da Aston Martin. Voltas na liderança através dos motores agora. Motor Honda 698 voltas na liderança, motor Mercedes 459 voltas na liderança, Ferrari 72 voltas na liderança e Renault 68 voltas na liderança. Mais vezes piloto do dia. É, esse é um dado interessante e inusitado. Sérgio Pérez lidera com quatro vezes. Quatro vezes Sérgio Pérez foi considerado piloto do dia. Depois vem Norris e Verstappen com três vezes. Depois vem Vettel, Leclerc, Hamilton e Alonso, duas vezes considerado piloto do dia. E depois vem George Russell, Daniel Ricardo, Carlos Sainz e Kimi Raikkonen, uma vez considerado piloto do dia. Quando eu fui fazer esse vídeo, preparar esse vídeo, eu não imaginava que seria o Sérgio Pérez o líder, mais vezes como piloto do dia, tendo essa liderança aí com quatro vezes. Mais abandonos na temporada. George Russell com seis abandonos e Mazepin também com cinco abandonos. É um dado interessante que eu vou falar agora. Nós tivemos apenas um único piloto que não abandonou sequer uma corrida no ano de 2021. tipo o Carlos Sainz e a Ferrari. Todos os demais, em alguma corrida da temporada, abandonou por algum problema mecânico, acidente ou qualquer outra eventualidade. Mas Carlos Sainz foi o único piloto que não abandonou nenhuma das 22 corridas da temporada de 2021. Mais punições durante a temporada. Em terceiro lugar, Norris com cinco penalizações. Em segundo lugar, Sérgio Pérez com seis penalizações. Em primeiro lugar, nós temos três pilotos com sete penalizações. Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sebastian Vettel. Então, os pilotos que mais sofreram punições aí no ano de 2021, dois da Aston Martin e o Bottas da Mercedes. O piloto destaque do ano de 2021, agora, na minha opinião pessoal, é o Pierre Gasly. Porque o Pierre Gasly fez uma temporada muito constante com a Alfa Tauri durante todo o ano de 2021. Conseguindo bons pontos para a equipe aí, coisa que o Tsunoda não conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer para a Alfa Tauri entregar muito para a equipe. Então, para mim, o piloto destaque do ano de 2021 foi o Pierre Gasly. Eu queria fazer uma menção pela primeira parte da temporada para o Lando Norris. O Lando Norris, até a primeira parte da temporada, vinha sendo o piloto destaque. Mas caiu muito de produção na segunda parte da temporada e não conseguiu fazer bons pontos para a McLaren aí. Então, uma menção para o Lando Norris, pela primeira parte da temporada do Lando Norris. Mas, num contexto geral, no todo, Pierre Gasly, para mim, o piloto destaque da temporada. Mas, digam vocês aí nos comentários qual foi o piloto destaque aí para vocês na temporada. O Rookie da temporada, ou seja, o novato. Nós tivemos três novatos aí, estreantes na Fórmula 1. Nick Schumacher, Tsunoda e Mazepin. E, na minha opinião, também o novato da temporada foi o Nick Schumacher. Por mais que ele tenha uma Haas, ele tenha um carro que não desenvolve nada, que ele não consegue tirar muita coisa do carro. O estilo de pilotagem dele, o que ele conseguiu entregar, para mim, foi superior ao que o Tsunoda fez para a Alfa Tauri. E que o Mazepin, também companheiro de equipe dele, fez pela Haas. Então, para mim aí, o piloto novato, o Nick Schumacher. Bandeiras azuis, ou seja, a bandeira azul é aquela bandeira para o retardatário ceder a posição para quem está vindo aí disputando as primeiras posições. Isso é um dado muito interessante que eu queria mencionar. Todos os pilotos do grid, com exceção do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, em alguma corrida de 2021, teve a decretação de bandeira azul para alguém que está disputando ali as primeiras posições de ultrapassar. Inclusive, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, isso mesmo. Por mais que eles estejam no carro de ponta, tanto o Sérgio Pérez da Red Bull quanto o Valtteri Bottas da Mercedes, eles também sofreram bandeiras azuis em alguma parte da corrida ou da temporada. Os únicos que não receberam bandeiras azuis em nenhuma corrida da temporada foi Lewis Hamilton e Max Verstappen. Isso mostra que eles fizeram um campeonato à parte, que o estilo de pilotagem deles estava no mais alto nível dos demais pilotos do grid. Por fim, vamos falar aí a classificação completa do campeonato de pilotos, como que ficou a temporada de 2021 da Fórmula 1. Max Verstappen, campeão, 395,5 pontos. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, com 387,5 pontos. Terceiro lugar, Valtteri Bottas, com 226 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez, com 190 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz, com 164,5 pontos. Sexto lugar, Lando Norris, com 160,5 pontos. Sétimo lugar, Charles Leclerc, com 159 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricardo, com 115 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, com 110 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, com 81 pontos. Décimo primeiro lugar, Esteban Ocon, com 74 pontos. Décimo segundo lugar, Sebastian Vettel, com 43 pontos. Décimo terceiro lugar, Lance Stroll, com 34 pontos. Décimo quarto lugar, Yukti Sunoda, com 32 pontos. Décimo quinto lugar, George Russell, com 16 pontos. Décimo sexto lugar, Kimi Raikkonen, com 10 pontos. Décimo sétimo lugar, Latifi, com 7 pontos. Décimo oitavo lugar, Antônio Giovinazzi, com 3 pontos. Décimo nono lugar, Michumacher, com 0 pontos. Nenhum ponto. Dizimo lugar, o pessoal coloca aí o Kubica, com 0 pontos também, quando ele comandou o Arras. E em vigésimo primeiro lugar, Mazepin, com 0 pontos também. Ou seja, Michumacher, Kubica e Mazepin, 0 pontos. Lembrando que o Kubica é Alfa Romeo, não Arras. Classificação do Campeonato de Construtores, classificação de 2021. Primeiro lugar, o Campeonato de Construtores da Mercedes, com 613,5 pontos. Segundo lugar, Red Bull, com 585,5 pontos. Terceiro lugar, Ferrari, com 323,5 pontos. Quarto lugar, McLaren, com 275 pontos. Quinto lugar, Alpine, com 155 pontos. Sexto lugar, Alfa Tauri, com 142 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin, com 77 pontos. Oitavo lugar, Williams, com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo, com 13 pontos. E em último lugar, com nenhum ponto, Arras. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um resumo da temporada de 2021 da Fórmula 1. Muito mais do ponto de vista estatístico, né? Porque não daria para falar de corrida a corrida, senão ficaria muito extenso o vídeo ou o podcast. Então, a gente falou mais da parte estatística. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa temporada de 2021 da Fórmula 1, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto. Queria agradecer a todos que nos acompanham, seja no Instagram, seja via podcast ou seja no canal do YouTube. Muito obrigado a todos mesmo, de coração, que assistem aí o nosso conteúdo, que fortalece o nosso projeto, tá bom? Feliz 2022 para todo mundo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.